Olá, meu nome é Soraya Quirino e eu gostaria de apresentar a minha plataforma de cursos online. Um sistema moderno e muito fácil de utilizar, que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos no IELTS. Neste vídeo, eu irei te mostrar o meu curso Ace the IELTS, no qual eu ensino funcionamento e estratégias úteis para a prova. O curso começa com uma avaliação escrita do seu inglês, que é acompanhada do meu feedback, sugerindo melhorias e explicando as suas necessidades de estudo. O Ace the IELTS aborda os quatro skills da prova e possui videoaulas, resumos teóricos em PDF e simulados, que são sempre acompanhados por uma avaliação minha sobre a sua performance. O suporte para esclarecimento de dúvidas está incluído no valor do curso. Isso significa que você nunca estará estudando sozinho. Eu irei te acompanhar e interferir sempre que for necessário. Para adquirir o curso, acesse www.sorayaquirino.com.br O pagamento é feito através do Paypal, uma empresa que você conhece e confia. Adquira já o seu curso e garanta sua nota no IELTS. O acesso ao curso é liberado logo após a compra.